Ó, estamos aqui no simulador, aqui no shopping, no Centurilink, shopping aqui de Xangai. Eles estão entrando no simulador, que é uma montanha russa. O moço está preparando eles. Não sei se conseguem ver lá atrás a televisãozinha. Eles vão simular como se estivesse naquela visão da TV. Agora, já estão quase preparados. Eles vão ligar a simulação. É bem legal também esse local aqui, ó. São vários games de simulação. Tem um outro ali que é uma simulação de carro. Esse daqui é a simulação de um game que o menino está jogando. E eles estão sendo preparados. Vai começar agora a aventura. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.